Está sendo realizado no dia de hoje, nas dependências da Cressol, piso superior, a aplicação da prova do curso em habilitação de moto náutica, jet ski, embarcações, arrais, amador ou recriação. Com a iniciativa de Leonardo Pessin, do Mundo da Pesca de Videira, foi possível reunir mais de 20 pessoas que, após dias de prova prática, hoje irão realizar a prova. Pessin fala como sentiu essa necessidade de também trazer para a videira esta atividade de habilitação. Então a ideia surgiu da necessidade que tinha de habilitar o pessoal para fazer a navegação, essa navegação com barcos, a motor, jet ski, e o pessoal teve que se deslocar até a cidade de Itá, Chapecó, para conseguir fazer a habilitação. Então são dois passos que foram feitos, um que é a certificação, no segundo momento a prova teórica com o pessoal da marinha, que é no dia de hoje, e o primeiro momento seria a parte da prática e o curso teórico também, que tem que ter uma certificação por um instrutor, por uma escola de instrução naval. O primeiro momento foi no dia 22, a gente fez aula prática e teórica, e agora no segundo momento a gente está fazendo a prova, que vai ser aplicada aqui na cidade de Videira pela primeira vez. Estamos habilitando 21 pessoas, o Mundo da Pesca com a cooperação da Cressol, aqui no espaço da Cressol, está fazendo essa prova. Então a partir desse momento vamos ter pessoas habilitadas e habilitação feita dentro da nossa própria cidade. Isso que é o mais importante. Também tiver alguém que tenha interesse em realizar, a gente vai montar a segunda, terceira turma, a segunda já está em elaboração, mas é muito importante a gente andar com uma embarcação com o cadastro dentro da marinha, com a inscrição dentro da marinha, e também habilitação conforme a marinha cobra, exige. Estrutor do curso, Marcelo Matana, de Chapecó, fala da importância das pessoas que trabalham com isso estarem habilitados, não só para o uso recreativo, mas também para salvar vidas. Muitas pessoas acham que simplesmente você comprar, adquirir uma embarcação e sair conduzi-la, é simples, é fácil, mas não é bem assim. Então a marinha exige hoje que qualquer embarcação motorizada você seja habilitado, para você poder conduzir, e quando a gente veio prestar esse curso aqui em Videira, nós ficamos até surpreendidos, eu fiquei surpreendido pela adesão que teve, pelo número de pessoas, e foi muito gratificante para nós trazer um pouco desse conhecimento que a gente tem da escola. Eu sou uma escola habilitada lá em Chapecó, temos uma escola desde 2006, eu aplico cursos já na região, e em Videira a gente abriu as portas aqui para essa questão, e é muito importante, por quê? Além de você poder conduzir, tem embarcação legalizada, legalizado, da forma correta, você também tem conhecimento, você adquire um conhecimento para que você possa, em alguma eventualidade, salvo a guarda da vida humana, prevenção do rio, ajudar as demais pessoas com a tua embarcação dessa forma. Então é muito válido, hoje estamos aqui com o pessoal da marinha, também a capitania dos portos de Santa Catarina, aplicando essa prova aqui em Videira, e eu creio que o pessoal vai ser aprovado, nessa parte teórica, já fizemos toda a parte prática, e agora tem o restante do processo, que é essa parte teórica. Equipe da capitania da marinha de Florianópolis, que veio realizar o curso, o sargento Galdino fala sobre a importância desse trabalho, aos envolvidos estarem aptos para exercer, de forma oficial, suas atividades. É importante, por conta da questão do tráfego marítimo, então da mesma forma que temos o tráfego nas vias rodoviárias, e tem a questão das sinalizações, nós temos também essa legislação, que rege também na parte marítima. Então a pessoa tem que estar habilitada, para estar conduzindo a embarcação, e exercendo assim também a sua atividade. As pessoas, elas recebem um certificado, uma carteira, quando são habilitadas e quando são aprovadas? Isso, isso. Recebe esse documento, é que hoje em dia a habilitação, para conduzir a embarcação, ela já está sendo digital, então consegue estar acessando ela, pelo aplicativo, no EGOV, e assim como a habilitação também de veículo, está sendo digital também, consegue acessar da mesma forma. Nós temos também a carteira, que tem a mesma função também da carteira de trabalho. Para determinadas atividades, ele tem que ter também a habilitação, aí é bonta para a pessoa, assim como para o empregador, é obrigatório ele ter aquela função ali, e vai registrar também na carteira dele, para ele estar requerendo mais tarde, vamos agora realizar a prova aqui em Videira, o pessoal para tirar a habilitação, então tem que se inscrever na escola náutica, por conta do tempo de aula prática que pede, e para depois estar dando a reentrada no requerimento junto à capitania, para fazer então a prova teórica. Então a gente faz então a prova teórica, e é o que nós estamos fazendo aqui, vindo juntamente com a equipe, para aplicar a prova para o pessoal. e é o que nós estamos fazendo aqui.